J.S. Paredão, o rei da divulgação Aqui é meio de um paredão Senta malvada, senta malvada, senta malvada, senta malvada Trava que trava, que trava, que trava, que trava no chão e não para Senta malvada, senta malvada, senta malvada Trava que trava, que trava, que trava, que trava, que trava no chão e não para Senta malvada, senta malvada, senta malvada Trava que trava, que trava, que trava, que trava no chão e não para Senta malvada, senta malvada, senta malvada Trava que trava, que trava, que trava, que trava, que trava no chão e não para Vai, vai piranha, sobe, vem, vem piranha, desce A jaca de xereca pros caras do 5-7 Pirainha sobe, vira, pirainha desce A jaca de xereca pros caras do 5-7 O Natan tá estressado, tá com ódio na piroca Vou ficar de quatro, é ser dançado Soca, 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 soca Soca, 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 soca essa piroca É pra empurrar os paredões Soca, soca, soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca O Natan tá estressado, tá com ódio na piroca Vou ficar de quatro, é ser dançado Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca essa piroca Soca, soca essa piroca Sinta a malvada Trava que trava, que trava, que trava, que trava, que trava, que trava, que trava No chão e não para Vá, vai, pirainha, sobe Vem, vem, pirainha, desce A jaca de xereca pros caras do 5-7 Vá, vai, pirainha, sobe Vem, vai, pirainha, desce A jaca de xereca pros caras do 5-7 O Natan tá estressado, tá com ódio na piroca Vou ficar de quatro, é ser dançado Explodiu Soca, 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 soca Aqui é médio ou quarenta Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Aqui é médio ou quarenta Legenda Adriana Zanotto